Bom, cativar, encantar o cliente de vocês com a história que vocês vão embotir nessa pintura. A pintura de vocês tem que trazer essa história para o seu cliente perceber o valor da sua pintura, tá bom? Ó, coloquei um pouquinho também do cúrpura aqui pra dar um rosê bonito aqui. Agora aqui, eu vou nessa outra flor aqui, a outra cerejinha, tá bom? Então, do mesmo jeito, olha, encaixo, aí a gente vai olhando, ó, aí a gente acha, às vezes demora um pouquinho, mas acho. Coloca lá a claridade mais nas pontas. Esse, é, ela ficou mais escurinha, né? Eu fiz ela mais escurinha aqui, tô colocando agora a claridade pra dar uma iluminada. Eu tô fazendo devagarzinho, viu, gente? Mas isso aqui é bem rápido quando vocês pegarem prática. Olha, então eu já fiz uma segunda camada mais iluminada, só que agora eu vou trabalhar com sombra. Então, eu vou pegar aqui, olha, meu pratinho de tinta, vou deixar mais próximo, e aí eu vou trabalhar aqui, olha, na papoula. Tá parecendo uma papoula, né? Então, eu vou trabalhar aqui mais a anemone, né? A anemone, a parte mais escura. Então, eu vou pegar o carlinho com o vermelho queimado, e eu vou colocar um pouquinho do azul marinho aqui, ó, pra escurecer. E aí, com essa cor, eu vou fazer as partes de sombra. Esse é o 454 lixado, mas você pode fazer, eu vou até fazer com o 421, que é mais comum, né? Aí, você vai fazendo, olha, traços que deixem mais escuro. E dá pra fazer alguns detalhes, assim, mais escuros, com mistência também, tá? Mas o ideal aqui, que é detalhes mesmo, é bom colocar com o pincel menor, olha. Porque daí a gente faz mais esse jogo de luz e sombra, pra ficar melhor, né? Aqui também, a gente faz, tipo, como se fosse as dobrinhas, né? E coloca, que vai, olha, tanto toda aquela, tipo as nervuras, né, da flor. E pra vender as peças de vocês, voltando a falar das vendas, além dessa história, vocês precisam valorizar o trabalho de vocês, antes mesmo do cliente valorizar, tá? Antes mesmo do cliente. Por quê? Porque a hora que vocês vão falar o preço do trabalho de vocês pro cliente, vocês precisam estar confiantes. Confiantes, não é falar com medo do que o cliente vai falar. Quem aí morre de medo de ouvir a palavra? A frase, né? Tá caro? Tá muito cara a sua pintura? Quem aí morre de medo disso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber.